Nós da Polícia Rodoviária Federal, a gente sempre tem buscado novas tecnologias para melhorar a nossa forma de atuação, tanto nas rodovias federais como em áreas de interesse da União, que é o nosso negócio. E colaborando com a palavra do Merchand, a gente está nessa transformação digital e a nuvem veio para ficar. E a nuvem, para nós, é de extrema importância que a gente já pensa em processos ao cidadão. Já vamos pensando em inteligência artificial para recursos de multas, por exemplo. Então, hoje o cidadão tem que se dirigir a qualquer posto policial, delegacia ou superintendência para levar seu recurso de multa e ele poder fazer isso de casa, através de um sistema, colocar lá, escanear seus documentos e isso passar por uma API na nuvem, envolvendo inteligência artificial. E a gente já vê todos os processos de recursos anteriores que vão ser parecidos com aquele recurso que o cidadão está colocando e já termos uma definição do que esse processo pode causar. Outra coisa na nossa infraestrutura. Hoje a gente investe muito em recursos tecnológicos, em storages, servidores, e com a nuvem a gente vai ter uma escalabilidade dependendo da demanda. E como eu estava conversando com ele, em operações onde a gente tem bastante policiais envolvidos, como a Operação Carnaval, e aí a gente tem uma demanda de nossas aplicações, naquele período a própria nuvem consegue escalar mais serviços computacionais naquele momento e depois que passou a operação ela volta ao estágio anterior. Com isso dá mais economia para o governo, para o cidadão e para a sociedade. Então a nuvem para nós é de fundamental importância. Tanto que lá na polícia a gente fez a infraestrutura em nuvem, que é o primeiro momento da implementação, como um projeto estratégico para a área de TI. É um dos principais projetos estratégicos que estamos tocando agora para 2020.